Olá pessoal, a Santa Casa de Santos vai realizar um mutirão de cirurgias para operar pacientes da rede municipal de saúde. Serão atendidas 350 pessoas que estão na lista de espera. A Prefeitura de Santos reforçou a segurança na área onde estão os destroços do navio que naufragou na praia do Imbaré. Os arqueólogos trabalham para identificar o barco. E o Festival de Skate de Santos vai movimentar a Praça Palmares no próximo domingo. Ainda dá tempo de se inscrever no torneio que vai sortear duas bicicletas. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Santos Portal. Até a próxima!